Na Europa, o conhecimento da Kabbalah, ou da Kabbalah judaica. Então, você percebe que esses Grimórios sempre têm ali uma intenção, ou seja, um objetivo de atribuir o Grimório a algum ser mítico, mítico no sentido de algum expoente que tenha estado no Velho Testamento. Então, é sempre atribuído alguma figura de notório saber, de grande conhecimento. E Salomão foi um deles. Então, Salomão sempre representou sabedoria. Logo, sempre a atribuição a Salomão dava um ar de que aquele Grimório, aquele livro, possuía uma sabedoria maior. Aí você me pergunta agora, mas frater, então me diz, o que são os Grimórios em si? Pessoal, os Grimórios, isso é um fato, tá? Isso é um fato. Quando você vai estudar a questão histórica dos Grimórios, antropológicas dos Grimórios, você percebe que o Grimório seria uma espécie, uma espécie de bloco de notas do mago medieval. Explico. Se você for aqui na Goetia e você vai ver a descrição do espírito Astaroth, ele é atribuído a Vênus, ele é um duque, sexta-feira, cobre. Muito bem. Se você pega no Grimório Verum, o Astaroth, você vai ver que as funções dele mudam, muda também muita coisa, e é outras atribuições. Olha que ponto interessante. Qual será que é mais verdadeiro? O Grimório Verum ali ou a chave menor ou o Arsgoetion? Este é o ponto. A impressão que o Grimório, que os Grimórios medievais nos dão, para quem estuda eles com maior profundidade, é que eles eram compilados por alguns magistas. Por exemplo, eu evoquei Astaroth para negociações financeiras. Eu evoquei Astaroth para, de repente, harmonia familiar. O mago medieval transcrevia a linha principal do espírito cujo qual ele teve que lidar. Já outro mago, em outro período, ele transcreveu para aquele Grimório, aquele tipo de resolução, de resultado que ele teve com aquele espírito em especial. Então, esquecendo a questão de Astaroth, Astaroth, ser uma divindade, isso também nós vamos comentar rapidamente aqui. Tá legal? Mas, isto é muito importante. Num segundo momento, depois a gente vê que parece um bloco de notas, como se alguns magos tivessem tomado notas de algumas funções de determinados espíritos. Num segundo momento, nós vamos ver uma coisa muito interessante também, que é o fato de determinados Grimórios, como o caso do Grimório Verum, do próprio Grimório do Papo Honório, eles sempre terem uma atribuição eclesiástica. Explico o que significa isso. Quando nós falamos de magia folclórica, quando nós falamos de magia pé no chão, quando nós falamos de magia anímica, lembra que no começo dessa palestra eu disse, o que seria o animismo? Que todos os lugares e coisas possuem vitalidade, possuem vida, possuem um espírito guardião, ânima ali. Muito bem, se você observar isso, você vai perceber que por quem que era praticado esse tipo de magia anímica, esse tipo de bruxaria, feitiçaria, pelas feiticeiras dos campos, pessoas que lidavam com ossos, com animais, com pedras, que reconheciam numa planta uma função curadora, uma função de envenenamento. Isso era uma magia do povo dos campos. Quando você pega os grimórios medievais, você vai perceber que a forma que esses grimórios foram escritos foram por pessoas que eram intelectuais, que conheciam da escrita e da leitura. Olha que ponto interessante. E talvez seja por isso, por exemplo, que não é incomum você encontrar grimórios atribuídos ou a personalidades como Salomão, como Moisés, como outras personalidades, assim como o grimório do Papa tal. O grimório de determinada pessoa da igreja. Por quê? Porque eram pessoas letradas. Perceba que os grimórios medievais, ele é escrito e preparado para pessoas letradas. Quando eu falo no começo da palestra, que é importante que vocês se aprofundem um pouco mais do que a maioria que nós temos aí de pessoas rasas, é abrir a mente para entender isso daqui. Hoje, 2020, uma pessoa não ser alfabetizada é algo muito absurdo para nós. Uma pessoa andar descalça e não ter um sapato é algo muito incomum para nós. No entanto, num período da Idade Média, a pessoa que sabia ler, estando de fora da igreja, era uma pessoa de classe nobre. Uma pessoa que possuía sapatos ou possuía roupas melhores, era uma pessoa da classe nobre. Por que eu digo isso? Porque os grimórios, sendo escrito em hebraico, em latim, em grego, obviamente, não era escrito para pessoas do campo. Porque a pessoa do campo, elas tinham suas maneiras particulares de trabalhar a magia.